Olha só, e pra começar, a turma das bikes está mesmo em clima de solidariedade. Ontem à noite, mais um grupo de ciclistas saiu pelas ruas de Aracaju em mais uma edição do Pedal Solidário. Olha só! O mirante da 13 de julho foi o ponto de partida para o segundo Pedal Solidário que reúne ciclistas com o objetivo de levar alegria às crianças carentes do bairro Coroa do Meio através da distribuição de brinquedos. Juntamos todos os ciclistas do nosso estado, empresários, amigos, para que a gente possa fazer esse evento. Um evento voltado meramente para as crianças carentes, para as famílias. É uma ação que realmente é gratificante para todos nós. O Gabriel, de apenas seis anos, chamou atenção pela concentração e alegria em participar da ação. Segundo o pai dele, ele já participa do esporte e não perdeu a oportunidade de ajudar ao próximo. Já incentivando a ele participar desses eventos, que Gabriel é ciclista e também como criança, ele já está aprendendo a ser solidário, fazer o bem às pessoas e trazer alegria ao pessoal que está precisando. Ao som de músicas natalinas e de um grande apitaço, os ciclistas passaram pela avenida Delmiro Gouveia e seguiram pela orla de Atalai até uma escola da Coroa do Meio. O que chama a atenção é que aqui o Papai Noel não anda de trenó, não. Ele também vai de bike e faz a alegria das crianças. Papai Noel chega! Esse é o segundo ano que o Bike Mania está fazendo esse Natal solidário e nada mais justo do que o Papai Noel ir pedalando. Não vai no trenó, mas vai na bike. E vamos fazer a alegria da criançada e vamos atender cerca de 350 crianças. Centenas de crianças aguardavam a chegada do Papai Noel para a tão esperada entrega dos brinquedos. Teve pai que garantiu o brinquedo do filho que ainda está no colo. Gabriel Felipe, de apenas três meses, já ganhou uma bola do Papai Noel. Agradeço muito, muito bom, muita alegria. O que foi que você ganhou? Mostre para a gente. Bola. Você gostou desse brinquedo? Gostei. Além dos brinquedos, foram distribuídos lanches para as crianças como cachorro quente, bolo e suco. E os pais não ficaram de fora não. É que a organização preparou uma ceia de Natal muito especial. Cada sorriso, cada abraço é muito gratificante para nós, ciclistas, ver essas crianças, os pais deles, satisfeitos com essa ação.